O ex-goleiro Bruno Fernandes e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, envolvidos na morte da modelo Elisa Samudio, tiveram as penas aumentadas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que aceitou o pedido do Ministério Público. Bruno e Macarrão foram condenados por vários crimes, entre eles os de sequestro e cárcere privado. O Ministério Público pediu o restabelecimento da sentença, na qual condenou o ex-goleiro Bruno a cumprir pena de três anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção, inicialmente em regime fechado, por sequestro, cárcere privado, constrangimento ilegal e lesão corporal. A mesma sentença também condenou Macarrão a cumprir pena de três anos de reclusão, em regime fechado, por sequestro e cárcere privado. O relator no STJ, ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que cabe ao magistrado escolher, com base no Código Penal, a fração de aumento de pena pelas circunstâncias que agravam ou amenizam. Com isso, os ministros decidiram aumentar a pena do ex-goleiro Bruno para um ano, seis meses e 20 dias de reclusão, e para nove meses e dez dias de detenção em regime semiaberto. A pena de Macarrão aumentou para um ano, quatro meses e dez dias de prisão, também no semiaberto. Legenda Adriana Zanotto